A MARINHA PORTUGUESA Em outubro de 2013, a Marinha Portuguesa recebeu a visita do Inspector da Marinha Real de Marrocos, o Almirante Mohamed Ahame. Esta visita, a todos os aspectos da Marinha, incluiu o Instituto Hidrográfico, órgão de investigação científica da Marinha, onde o Almirante Lahame esteve no dia 2. O visitante foi recebido pelo Almirante Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico, contra o Almirante Silva Ribeiro. Durante a sua estada no Hidrográfico, foi possível apresentar ao Almirante Lahame os diversos serviços de Instituto em que foi inteirado dos produtos que o Hidrográfico produz para atender às necessidades operacionais da Marinha e da rede de infraestruturas de recolha de dados que mantém em todo o território nacional. Além destes produtos operacionais, foi ainda possível mostrar ao Almirante Lahame a gama de produtos que são produzidos para o público em geral e que são uma das contribuições do Hidrográfico para o desenvolvimento nacional e consciente exploração dos recursos marinhos no âmbito da sua missão de defesa do ambiente marinho. No final da visita, o Almirante Lahame deixou no livro de honra do Instituto Hidrográfico uma mensagem de agradecimento e desejo de reforço futuro de cooperação institucional. Hidrográfico para o Instituto Hidrográfico Hidrográfico para o Instituto Hidrográfico